Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui pra vocês galera. Dessa vez aqui cara voltando com uma série muito antiga do canal galera com o nosso MTC Mestre Commander aqui do Black Ops 2 gurizada. Eu me lembro que eu tinha dado uma pausa nessa série gurizada pelo fato do lançamento do Black Ops 3 né cara e eu nunca mais voltei com a série mas como eu estou no finalzinho e eu quero voltar a trazer mais vídeos de Black Ops 2 eu decidi voltar aqui com o nosso MTC galera. Vocês podem ver que a gente está no level 54 então a gente precisa chegar até o 55 e depois até o final do level 55 né e a gente termina a série gurizada mas todo mundo sabe aqui no Black Ops 2 que essas últimos levels aqui demora pra caramba pra passar gurizada e eu não me lembro o que a gente fez no último episódio qual arma que a gente jogou então vai ser na verdade um recomeço e curiosamente aqui a gente chegou no level 54 e o episódio da série também é 54 mano curiosamente tem essa situação aí deixa eu só tirar esse negócio verdezinho aqui porque isso aqui me incomoda mano ver que tem uma coisa nova vamos ver as classes que a gente tem então classe de Fall, uma de PDW, uma de Type 25, uma de 12 e uma de escaragá gurizada eu vou criar uma classe aqui no primeiro episódio voltando aqui né o episódio 54 eu vou jogar de escaragá então ainda não tem as coisas tudo liberado para ela então vai ter que ser aquilo que estava mesmo eu pensei que já tinha um estoque mais uma partida talvez eu libere o estoque aqui talvez a gente possa jogar com essa classe aqui também vamos ajeitar ela aqui vou botar aqui porta munição estoque e silenciador deixa eu ver os meus streaks eu vou utilizar aqui vant, descarga elétrica e sentinela vou jogar uma partida galera de mata-mata e depois um free foral beleza? galera estamos voltando com a série aqui mano então se vocês querem que eu realmente volte com a série vamos tentar bater 300 likes aqui já deixa o like agora para estar ajudando e eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final já que vai ser mais longo para ajudar o canal também beleza? então vou dar um cortezinho vou procurar a partida e quando eu tiver encontrado eu volto beleza? aguardem aí aí galera voltamos aqui decidi começar por um free foralzinho porque eu nem treinei antes nada vamos jogar de primeira aqui mesmo voltando com a série e vamos embora galera contra todos aqui contra todos o modo que eu mais gosto né cara e eu vou jogar com essa classe de type 25 aqui conexão tá 4 barra excelente vamos lá galera vamos ver o que a gente consegue arrumar tentar ganhar a nossa primeira partida voltando com a série aqui espero que a gente consiga galera só vou ter que mexer na sensibilidade aqui porque como faz tempo que eu não jogo a sensibilidade tá alta e eu já comecei a jogar em sensibilidade mais baixa eita nóis corre daqui que vai nascer um cara aqui atrás eu tô jogando na sensibilidade mais baixa depois que eu comecei a jogar com o control freak aí então tem que abaixar a sensibilidade né galera vamos ver se a gente pega algum arrombado eu pensei que ia vir alguém dali pra quem tá ligado mano se for alto não pode se movimentar muito porque se o cara nasce nas tuas costas tu morre moleque que nem esse otário ali que passou né olhou pra cima e se fodeu ai meu deus matei beleza vamos soltar aqui ele vai nascer aqui atrás será que ele vai vir pra cá? não ó tá vindo um otário aqui ó matei mais um vou ter que vazar daqui o cara vai aparecer aqui eu acho hein será que ele vai aparecer aqui? não vamos vazar daqui pra vocês não falarem que eu tô campeando na minha volta deixa eu só ver se aquele arrombado vai vir aqui calma galera calma vamos com calma sem pressão tem um arrombado campeando aqui dentro dessa casa minha mira não tá muito boa já que é a primeira partida vamos recarregar aqui eu quero pegar pelo menos a sentinela né gurizada eu mudei os streaks ali também porque como é free for all o lightning strike é meio que ah desgraçado é meio que inútil mano morremos a primeira ah o cara ficou mirando esperando eu aparecer viado ele correu lá hein vamos por aqui então a sala tava cheia os caras já saíram mano morre ai seu sniper tu me matou tirou meu streak morre ai então morre de novo ai cara porque aqui é o mestre do free for all o free for all é o modo que eu mais jogo é o que eu mais manjo do sespaul então é nóis gurizada nossa volta aqui tá muito bem já puxou a secundária aqui o lixão será que ele vai nascer lá por cima como tem poucas pessoas galera não tá cheia a sala o respawn fica meio bugado mano então não tem 100% de de precisão ai caralho tem um cara campeando aqui certeza olha só mano que ridículo não tem como eu falar 100% onde é que os caras vão nascer né galera massa a gente vai dando aquelas previsões mais ou menos pra vocês e vamos pegar esse arrombado aqui beleza peguei outro pra caralho ah tu não vai me matar não né cara não desse jeito cara só lamento te informar meu parceiro provavelmente tem cara de gauche deixar o cara lá ah cara eu começava a matar aquele vagabundo lá mano vamos dar a volta aqui tocar o passaralho quero pegar a sentinela cara nossa volta pelo menos consegui pegar nossos streaks básicos aqui os streaks mais baixos beleza peguei a sentinela aqui vou colocar a sentinela no melhor lugar se o 3-5 tiver vendo esse vídeo aqui ó free for all cara sentinela tu tem que meter ela aqui ó e quando tu pegar outra tu mete outra lá aí fica praticamente impossível de um arrombado destruir a tua sentinela a não ser que ele esteja de ramp vocês tão vendo que eu tô numa travada galera tá osso mano eu não queria atirar naquele cara porque eu sabia que ele eu não ia conseguir matar ainda bem que eu tô de silenciador né meu parça olha que cara mano que maluco ruim véi tô 14 barra 1 mano tô bem depois eu vou me lembrar de mostrar minhas estatísticas lá pra vocês que eu me esqueci pra vocês que são novos no canal e não acompanhavam essa série quando eu postava ela pra vocês verem como que foi que a gente terminou e a sentinela já levou 1 ó o que que é interessante é a gente sabe que de lá dificilmente vai vir um arrombado daqui tá ligado então eu só tenho que cuidar esses dois lados aqui ó aqui só que o meu primeiro tá uma bosta peguei em piedoso e lá de cima tem um respawn lá também que a gente tem que cuidar e aqui também tem respawn então pra controlar o respawn desse jeito aqui é muito barbada meu parceiro só que tem uma arrombada aqui eu tenho que ir lá ah não véi ô ô ô não fode a nossa volta não podia faltar né mano é sempre quando eu vou gravar quando eu não tô gravando galera não cai a sala nunca mano vem pra mim roxo 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 ai cara veio roxo pra aquele cara ali mano ele vai quitar agulizado tô até vendo esse cara quitar mano olha esse arrombado aqui olha onde é que tava o cara mano boa peguei mais um um headshot eu liberei outra challenge fazendo as challenges a gente termina mais rápido a série né cadê esse arrombado beleza outro lugar bom pra botar sentinela no free for all nesse mapa ah desgraçado de 12 é ali onde eu vou colocar agora aí a gente coloca ali nem precisa se preocupar a gente pode ir lá pro outro lado do respawn eu falei pra vocês colocar outra lá lá também é mais pro pro tdm free for all aqui é um bom lugar pra colocar vambora sentinela acabou ou me roubando minha kill ou me salvando ali não sei sai que eu quero pegar o sniper desse cara se eu errar o tiro aqui eu me fodo hein ai cara a sensibilidade tá muito baixa ah puxou a 12 mano ah que louco cotoco cara vai vamos ganhar logo essa porra depois a gente vai jogar um tdm lembrando galera 300 likes nesse vídeo aqui pra nós voltar aqui com a série com força total e esse lag maldito vou ter que sair dessa sala urgentemente vai cair de novo meu deus mano vamos acabar logo isso aqui cara porque tá tenso tá tenso ai tem um cara lá vai lá morre meu sentinela morre meu sentinela morre meu sentinela morre meu sentinela vai sentinela mata vai aparecer aqui ó esse cara não tá jogando de sniper ele tá jogando de 12 esse arrombado opa pensei que tinha visto um cara passando ali ele não passou tem um cara vindo aqui que eu vi no wave beleza matei mais um vamos ver se ele vai nascer aqui ó vou tentar matar na faca vamos com calma será que eu vim arrombado aqui não veio vamos ver se tem alguém aqui dentro a sentinela acabou bom galera nossa volta é 30 barra 4 um free foralzinho tá bom a gente vai jogar um tdm de leve aqui agora então vou dar mais um cortezinho vou procurar a partida de team deathmatch quando eu achar eu volto beleza espero que não tenha lagado desse jeito olha isso tudo travando puta que eu parei guardem aí voltamos aqui gurizada para a segunda partidinha aqui no mapa hoverflow mata mata em equips vamos lá galera ver o que a gente consegue fazer vou ousar jogar a defala mesmo com a mira que tá uma bosta mas vamos sem boeira rapaz essa camuflagem aqui like a boss vamos lá ver o que a gente consegue fazer de fall aqui então segunda partidinha a primeira que foi muito boa e quase que eu morro para aquele cara ali que meu Deus do céu meu parça se eu pego algum arrombado lá meu amiguinho mataram meu amiguinho aqui velho matei o arrombadinho aqui também vamos ver se tem alguém aqui grandinho BR para quem não sabe galera eu estou jogando sem ouvir o som do jogo rapaz porque se eu escutar o som do jogo dá retorno na gameplay então nessa série aqui ou em todos os vídeos de Black Ops 2 melhor dizendo eu não posso usar o som do jogo ao meu favor cara cadê esse maluco velho vou vazar daqui porque é um kill eu avi tem um cara aqui nossa olha só esse kill que eu peguei meu Deus que mira ruim meu Deus que mira ruim cara ai meu Deus sorte que esse cara é ruim velho porque puta que o Parajer ele tem me matado há anos atrás velho vamos lá meu time vamos lá meu time olha isso meu Deus cara tá osso cadê meu time velho qual cara aqui ah velho acho que eu não devia ter jogado de fal cara devia ter pego outra coisa e o que aqui é meu Deus olha esse cara lagado meu Deus do céu que cara lagado mano vamos time bora lá velho representa a família MDC aí caracoles não comecei muito bem até que comecei né mano meu time que não começou bem na verdade ai cara mano não devia ter jogado de fal cara eu vou trocar essa merda agora velho vai vou com essa escaragá aqui ver se a gente já libera o estoque pra ela só que o foda é que sem estoque é pior do que jogar com a falsa com a mira ruim mano eu sou muito ruim desse sem estoque rapaz cadê esses arrombados mano vamos lá isso aí destrói Svant destrói a porra todos esses caras aí porque pelo menos alguma coisa vocês fazem pelo time né mano vamos ter que dar uma acalmada galera tentar pegar meus streaks e tinha um cara atrás e eu não vi ele tá aqui cadê ele vamos tentar subir aqui já mataram beleza vamos com calma vamos com calma meu time que está fudendo minha gameplay cadê esse cara mano boa matei boa garoto caramba tá dando um lag monstro aqui que puta que eu parei eu não vou ir lá meter minha cara mata ah velho salva cara o cara deixa eu morrer mano 11 barra 6 eu tô aqui que ridículo cara estou muito mal rapaz se eu pego arrumando aqui ai caralho que que o cara tocou flash em mim velho vai lá teamate o cara aqui beleza matei boa soltaram o evi que delícia vai vem alguém aqui agora minha chance de camperar aqui galera minha chance de camperar e e tentar mano meu deus do céu cara tá triste a situação aqui hoje velho comecei tão bem lá no free for all ai meu time decidiu me ferrar aqui cara pensei que meu time tava melhor que os caras ainda só que não tá deixa eu pegar outra arma aqui vamos de pdw agora 13 barra 8 eu tô mano que ridículo cara matei boa ah não dá mano veio dois caras velho vamos lá galera talvez tá no final tamo voltando aqui é o começo da nossa volta é cara tá feia a situação mano talvez a gente consiga virar ainda cara eu tenho que pegar meus streaks mano não tô conseguindo pegar meus streaks velho olha cara eu mato um e tem outro do lado velho deixa eu botar esse arrombado aqui cadê os caras do meu time pra ajudar mano ninguém ajuda velho os caras só morrem sem escutar o jogo também é muito difícil vou morrer pra aquele sniper vou vazar daqui vai subir aqui ou desgraça cadê meu time pra me salvar não tem ninguém não tem ninguém não tem ninguém os caras pegaram o AV lá eu devia ter criado uma classe de gauche essa que é a realidade tá bom pelo menos o cara do time destrói o AV né mano ai esses caras tocando flash mano ficou puto cadê os caras mano vamos tentar pegar aqui alguém tem alguém aqui não tem ninguém vamos recarregar é não vai dar pra ganhar essa aqui bom galera vamos tentar bater os 300 likes nesse vídeo aqui pela nossa volta joguei bem a primeira partida que era free for all a segunda nem tanto mas depender do time aqui realmente é osso mas vamos lá de repente no final aqui será que vai será que no finalzinho aqui a gente começa não começa nada o cara me tocou essa E4 filha da mãe cara que massacre que meu time tomou aqui hein bom 22 barra 12 não joguei tão mal eu vou dar mais um corte galera só pra gente voltar lá pra tela e dar uma agilizada aqui pra vocês poder ver as minhas estatísticas beleza então guardem aí que eu já volto bom galera voltamos aqui então vou mostrar rapidamente as minhas estatísticas então foi assim que nós voltamos com a série cara na verdade é basicamente como a gente terminou ela no último episódio né cara KD de 2,49 KD de vitória é 1,83 pontuação por minuto está 400 estamos aí com 2.859 kills 95 vitórias pra quem acompanha essa série mais tempo sabe que o meu KD de vitória está baixo devido a eu sempre cair em time ruim como esse a gente só tem 2 medalhas de 20 ainda não pegamos nuclear nessa série arma mais usada que a FAO a Type a MSMC beleza então é isso aí galera 300 likes nesse vídeo pra gente continuar e conto com o apoio de vocês então beleza então não mais era isso vou me despedindo por aqui valeu falou e fui tchau 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 tchau